Quando fazer, como fazer militar drill com uma nação grande e uma nação pequena, né? Como que funciona? Como que eu vou usar militar drill basicamente? Galera, pra quem não sabe, militar drill é o que dá pra fazer aqui com os seus soldados quando você tem um general nele, você pode treinar esse exército, tá? Treinar esse exército significa que essa barrinha azul aqui ela vai subir e quando ela sobe ela te dá um monte de bônus, o exército ele fica mais rápido, ele faz seis de mais rápido, ele faz um monte de coisa, esse exército. E esse drill, esse treinamento deles vai caindo conforme esse exército vai se repondo e com o tempo também eles vão perdendo esse treinamento. Então, drill no geral é isso. Mas o principal é, você ganha arm profissionalismo. É isso aqui, ó, militar. Você ganha arm profissionalismo. Isso aqui é uma coisa que está muito valiosa depois das últimas atualizações dentro do jogo, principalmente da mudança de mecânica de mercenário. Isso aqui é extremamente valioso. Então vamos lá. Qual que é o problema de fazer militar drill? Quando você está fazendo militar drill no exército, a moral dele é zerada. Ele praticamente zera, a moral dele vai para 0.5 ali como vocês podem ver. E esse exército ele fica treinando. Ou seja, se você está em guerra, por exemplo, pode ser que não seja interessante fazer militar drill. Porque como vocês sabem, se a sua moral está zerada e vem um outro exército e ataca o seu, você vai perder a batalha se você não levar stack wipe, né? Pode ocorrer de você levar stack wipe por conta disso. Então, quando fazer militar drill? Eu vou te dizer, tá? A resposta é bem simples. Você vai fazer sempre que possível. Se é possível fazer militar drill naquele momento, você faz. Ah, Waka, mas e com nações grandes, que eu tenho lá, force limit de 200, 300, 400? Não importa o force limit, tá? Se você tem um exército e você consegue colocar ele para militar drill no momento, você coloca. Porque conforme você vai treinando, fazendo militar drill, o seu arm profissionalismo vai subindo. Em várias formas de subir arm profissionalismo, uma delas é treinando o exército. E além disso, você corre o risco de, por exemplo, evoluir seu general. Sim, galera, quando você está exercitando o exército, o seu general pode evoluir os pipes dele ali, tá? De file, shock, maneuver e siege. Então, quando fazer militar drill? Sempre que possível. Se aquele exército, em algum momento, em alguma parte do mundo que é seu, você consegue clicar nele e fazer militar drill sem grandes riscos, eu diria, então faça. Não tem por que não fazer. A não ser que o exército esteja fazendo surprise rebeldes, a não ser que você esteja em guerra, mesmo em guerra, dependendo, dá pra você fazer militar drill em alguns exércitos, a não ser que você esteja usando aquele exército pra atacar outra nação, alguma coisa desse tipo. Se você não tá fazendo isso, faça militar drill, principalmente quando você tá em paz, se você não tá usando aquele exército pra nada. A resposta é simples, mas é isso, galera. A resposta é simples, mas é isso, galera.